Projeto número 2 da pauta, Projeto Leia Ordinária 5, 195, 2017. Iniciativa Prefeito, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Curitiba, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.485, em 29 de março de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.599, no dia 13 de setembro de 2017. Emendas modificativas, 34.15, 2017, 34.48, 2017, 34.61, 2017, 34.62, 2017, etc. Aditivas, 32.16, 2017, 32.20, 2017. A votação é global e simbólica e a aprovação é com maioria simples. Primeiro turno, vamos à leitura das emendas. Emenda 32.16, 2017. Adite-se o parágrafo único no artigo 20 do Projeto de Lei Ordinária, número 5, 195, 2017. Parágrafo único. A taxa de administração será de, no máximo, 1% sobre o valor total das contribuições dos participantes assistidos e patrocinadores. Emenda aditiva 32.20, 2017, iniciativa de diversos vereadores. Adite-se, inciso 4º, ao artigo 8º do Projeto de Lei Ordinária, número 5, 195, 2017. Inciso 4. A Curitiba Preve manterá, na sua página, na internet, informações atualizadas contendo o quadro de pessoal, com indicação de cargos ocupantes e remuneração. Proposição 34.15, 2017. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, modifique-se o artigo 40 do Projeto de Lei Ordinária, número 5, 195, 2017. Artigo 40. Para a primeira investidura nos membros do Conselho, observar-se-á. O Prefeito Municipal de Curitiba designará um membro do Conselho Deliberativo para exercer mandato até 31 de março de 2019, dois membros do Conselho Deliberativo para exercer mandato até 31 de março de 2021, um membro do Conselho Fiscal para exercer mandato até 31 de março de 2019, um membro do Conselho Fiscal para exercer mandato até 31 de março de 2021. Inciso 2. Mediante indicação, o Prefeito Municipal de Curitiba também designará um membro do Conselho Deliberativo, indicado pelas entidades sindicais representativas dos servidores municipais do Poder Executivo de Curitiba para exercer mandato até 31 de março de 2019, um membro do Conselho Deliberativo, indicado pela entidade sindical representativa dos servidores municipais do Poder Executivo de Curitiba para exercer mandato até 31 de março de 2019, um membro do Conselho Deliberativo, indicado pela Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba para exercer mandato até 31 de março de 2021, um membro do Conselho Fiscal, indicado pela Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba para exercer mandato até 31 de março de 2019, e um membro do Conselho Fiscal, indicado pelas entidades sindicais representativas dos servidores municipais de Curitiba, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, em caráter de alternância entre as entidades para exercer mandato até 31 de março de 2021. Emenda 34-48-2017, modificativa de diversos vereadores. Modifique-se o parágrafo único do artigo 41 do Projeto de Lei Ordinária, 5-195-2017. Parágrafo único. A remuneração da diretoria executiva não poderá exceder a prevista para as simbologias S1 para o presidente, S2 para os demais diretores adotados na estrutura administrativa do município de Curitiba. Proposição 34-61-2017 é uma emenda modificativa de diversos vereadores. Modifique-se o inciso 2 do artigo 3º do Projeto. Inciso 2º. Há aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação desta lei, independentemente do valor da respectiva remuneração que manifestem sua intenção de migrar para o novo regime, beneficiando-se do aporte patronal a que se refere o parágrafo único do artigo 33 desta lei. Proposição 34-62-2017, iniciativa de diversos vereadores e uma emenda modificativa. Modifique-se o artigo 31 do Projeto de Lei Ordinária. Artigo 31. Nos planos patrocinados pelo município de Curitiba da contribuição previdenciária mencionada no inciso 2 do artigo 13 da lei municipal, nº 9626, de 8 de julho de 1999, relativa aos servidores admitidos após a publicação desta lei, será transferido à Curitiba Prev como contrapartida de contribuição um valor equivalente a 3%. Parágrafo 1º. O percentual de que trata o CAPT será calculado sobre a remuneração do participante, não podendo incidir sobre valores que ultrapassam o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 2º. A transferência deverá ser realizada na conta individual do participante e somente será precedida em favor daquele que aderir ao Regime de Previdência complementar de que trata esta lei e autorize sua contribuição paritária. Proposição 34-63-2017, uma emenda modificativa de diversos vereadores modifique-se o artigo 40 do projeto de lei. Artigo 40. Para a primeira investidura dos membros do Conselho, observar-se a 1. O Prefeito Municipal de Curitiba designará a. Um membro do Conselho Deliberativo para exercer o mandato até 31 de março de 2019. b. Dois membros do Conselho Deliberativo para exercer o mandato até 31 de março de 2021. c. Um membro do Conselho Fiscal para exercer o mandato até 31 de março de 2019. d. Um membro do Conselho Fiscal para exercer o mandato até 31 de março de 2021. Dois. Mediante indicação, o Prefeito Municipal de Curitiba também designará a. Um membro do Conselho Deliberativo indicado pelas entidades sindicais representativas dos servidores municipais do Poder Executivo de Curitiba para exercer o mandato até 31 de março de 2019. b. Um membro do Conselho Deliberativo indicado pela entidade sindical representativa dos servidores municipais do Poder Legislativo de Curitiba para exercer o mandato até 31 de março de 2019. c. Um membro do Conselho Deliberativo indicado pela Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba para exercer o mandato até 31 de março de 2021. d. Um membro do Conselho Fiscal indicado pela Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Curitiba para exercer o mandato até 31 de março de 2019. e. Um membro do Conselho Fiscal indicado pelas entidades sindicais representativas dos servidores municipais do Curitiba, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, em caráter de alternância entre as entidades para exercer o mandato até 31 de março de 2021. parágrafo 1º. Na hipótese das indicações referidas no inciso 2 desse artigo, não serem efetivadas no prazo de 30 dias contados da devida solicitação, caberá ao Prefeito Municipal proceder livremente às respectivas designações. parágrafo 2º. Caberá à Curitiba Preve, no primeiro trimestre de 2019, organizar e realizar eleições dentre os seus participantes assistidos para a escolha dos membros dos Conselhos. parágrafo 3º. Para fins da linha e do inciso 2 desse artigo, o mandato será exercido alternativamente por cada um, mediante sorteio. Proposição 34.69.2017, Iniciativa Virador Goura, modifique-se o artigo 24 do Projeto de Lei, passe a constar. Artigo 24. A Curitiba Preve observará os princípios norteados da administração pública, em especial os da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e economicidade, bem como adotará mecanismos de gestão operacional que otimiza a utilização dos recursos. Senhora Zé Meda, senhor presidente. É importante agora o plenário. Peço aos vereadores que estejam em suas bancadas. Se a vossa excelência tem dúvida quanto ao coro, eu peço a verificação de coro, senhor presidente. Não, vereador, eu acredito que já temos, visualmente, é possível ver que há coro. Eu vou colocar em votação, eu peço a atenção de todos. A discussão, senhor presidente. Na sequência, vereadora. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emendas apresentadas após o encerramento do trâmite da proposição junto às comissões permanentes, submetemos a deliberação do plenário, o adiamento da discussão e votação para a remessa da comissão competente e apreciação do mérito. Estou colocando em discussão porque nós tivemos emendas que foram apresentadas após o trâmite nas comissões. Como o regimento determina, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis à apreciação, permaneçam como estão. Contrário se levante. Aprovado. De imediato eu passo a palavra ao vereador, doutor Volmir. Presidente, requerimento. Registrei, vereador. Voto contrário. Perfeito. Vereador, doutor Volmir. Retirada da emenda que foi encaminhada pela comissão de legislação a 3463-2017, tendo em vista que ela foi contemplada já na 5.15.2017, é o mesmo teor. Então, deixamos só para uma para não dar redundância. Perfeito. O presidente da comissão legislativa solicita a retirada da proposição 34.15. Em votação, vereadores... Não, retirada, presidente, 34.63. 34.63. Já está contemplada na 5.15 dos diversos vereadores. Só um minutinho, vereador. Acho que está havendo uma dúvida em relação ao número. É a 34.15. É a 34.15? É a 34.15. 34.15, ela é retirada e foi contemplada na... Na 6.3, é o contrário. Correto, 34.15. Perfeito. Então, em apreciação retirada da emenda proposta pela comissão de legislação, justiça e redação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, eu passo à discussão o projeto e emendas. Então, vereadores que queiram se inscrever. Vereadora, a professora Josete solicitou a palavra. Na sequência... Vereador, a professora Josete, 15 minutos prorrogáveis. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, e demais presentes. Primeiramente, acredito que é importante registrar que esse foi mais um dos projetos que foi apresentado pela administração municipal que mexe profundamente com a vida dos servidores, com o seu futuro, e que nós não tivemos por parte do executivo a postura democrática de diálogo. Então, foi um projeto também que foi encaminhado a essa casa, e no mesmo dia que foi encaminhado, foi comunicado aos sindicatos que seriam encaminhados, e que o espaço para discussão seria a Câmara de Curitiba. Então, isso nos coloca uma responsabilidade muito grande aqui, enquanto vereadoras e vereadores. Porque nós seremos responsabilizados por um diálogo que não existiu por parte do executivo. Já há algum tempo nós observamos alguns aspectos, que eu acho que são importantes que a gente destaque, não diretamente relacionado a esse projeto, mas no que diz respeito aos fundos de pensão que tem sido implementados no nosso país, e os problemas que acontecem ao longo do tempo. Seja por má gestão, seja por desvio de recurso, seja por aplicações, muitas vezes, desastrosas no mercado financeiro, e que levam à quebra desses fundos. E o que tem acontecido, na maioria das vezes, é que os beneficiários desses fundos têm que aumentar a sua contribuição para garantir a saúde financeira dessas entidades. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. Então, um modelo que não tem dado certo, que não tem funcionado, na maioria das vezes, está sendo copiado aqui no município de Curitiba. E a nossa preocupação, ela é redobrada, porque vejam, com o IPMC, onde nós temos a indicação de representantes, lógico, não é paritária, essa é uma crítica que nós sempre fizemos, infelizmente não foi conseguido nenhum avanço no sentido de ampliar o número de representantes dos servidores nos conselhos, tanto no conselho administrativo como no conselho fiscal. A questão da paridade não é cumprida, e isso sempre coloca os servidores em minoria. Então, em diversos momentos, os servidores são voto vencido, e muitas vezes algo que é prejudicial, a maioria dos servidores acaba sendo aprovado. E acredito que é importante lembrar que nós tivemos um investimento, mesmo dentro do IPMC, onde, de alguma forma, ainda há um maior controle por parte dos servidores, tivemos uma aplicação de cerca de 22 milhões, que foi feita por um presidente determinada, por um presidente que passou cerca de dois meses, se não me engano, à frente da gestão do Instituto, e onde esse recurso foi perdido, porque era uma aplicação em papéis, entre aspas, vamos dizer, podres. Então, nós temos exemplos daquilo que não deve ser feito, tanto dentro do IPMC, como em relação aos fundos de pensão que nós já havíamos apontado no início da nossa intervenção. E, ao ler o projeto, nós temos preocupações ainda maiores. Nós temos muitas dúvidas acerca de como esse processo de controle poderá ser realizado por parte dos servidores do município de Curitiba. Nós tivemos a oportunidade de fazer o debate em duas comissões, das quais eu sou membro, que é a Comissão de Serviço Público e a Comissão de Economia, onde nós apontamos diversos aspectos que, no nosso entendimento, podem trazer muitos problemas no futuro em relação à instituição desse regime de previdência complementar e da autorização para a criação desse fundo de pensão. Nós temos um projeto de lei que é composto por um total de 43 artigos, onde alguns deles nos remetem a grandes preocupações, porque não há um indicativo de como o que o artigo coloca vai ser implementado, fica para regulamento posterior, e isso traz um grau de insegurança bastante grande. A partir da aprovação, então, deste projeto, eu gostaria muito que ele não fosse aprovado, mas o que a realidade aponta não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Infelizmente, pelo debate nas comissões, o que nós analisamos é que grande parte dos vereadores vai votar favoravelmente. Mas, enfim, o artigo 2º, ele coloca que o regime de previdência complementar será de caráter facultativo e aplica-se aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da data de publicação desta lei. No entanto, é óbvio, ele é facultativo na prática para quem já está no serviço público, já ingressou. Então, o inciso primeiro tem o seguinte teor, os titulares de cargos efetivos, assim considerados, os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas, ou de provas de títulos, ou de provas de seleção equivalentes, cuja inscrição no respectivo regime de previdência complementar será automática desde a data de nomeação. Então, os novos servidores, eles vão ter que obrigatoriamente aderir a este fundo. Também, outra preocupação que nós temos é o caráter de abrangência. Então, o inciso 2 traz a seguinte redação. Os servidores ocupantes, exclusivamente de cargo em comissão declarado de lei em livre nomeação e exoneração, bem como qualquer outro cargo temporário ou de emprego público da administração direta, Câmara Municipal de Curitiba, autarquias, fundações públicas ou privadas, sociedades de economia mista e empresas públicas, inclusive seus conselheiros e dirigentes. Inciso 3º, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. Inciso 4º, os empregados e dirigentes da entidade gestora do regime de previdência complementar. Então, haverá uma gama bem maior de futuros beneficiários a partir do que está apontado aqui. Qual é a nossa outra preocupação? É o artigo 4º. E aqui nós abrimos a possibilidade para que qualquer ente federado possa aderir a este fundo de pensão. Então, o artigo 4º tem a seguinte redação. A Curitiba PREV será a entidade gestora do regime de previdência complementar de que trata esta lei e poderá administrar planos de benefícios patrocinados por qualquer ente da federação. Isso quer dizer que qualquer município ou qualquer estado do Brasil, ele pode assinar o que é chamado aqui de convênio de adesão. Então, está colocado aqui no final do artigo, mediante prévia autorização legal e formalização de convênio de adesão. Parágrafo único desse artigo. Serão criados um ou mais planos de benefícios específicos para cada ente federativo patrocinador que vier a aderir ao regime de previdência complementar de que trata esta lei. Então, vejam, gente, o grau de abrangência que está sendo dado a partir da aprovação desse projeto. E como nós teremos o controle sobre isso? Porque também nós temos aqui, num dos artigos, a composição do conselho, tanto do conselho deliberativo como do conselho fiscal. Então, vejam, no artigo 9, vai ser tratada essa composição. Primeiro, então, observadas as disposições da lei complementar 108, de 29 de maio de 2001, a estrutura organizacional da Curitiba-PREV será disciplinada por seu estatuto e constituída por, Inciso 1, conselho deliberativo composto por seis membros titulares e respectivos suplentes. Inciso 2, conselho fiscal composto por quatro membros titulares e respectivos suplentes. Inciso 3, diretoria executiva composta por três membros indicados pelo prefeito municipal de Curitiba e aprovados pela maioria simples dos membros efetivos do conselho deliberativo. Parágrafo primeiro, os membros dos conselhos deliberativo e fiscal serão estáveis com mandato de quatro anos, sendo que a cada dois anos será realizada a eleição para a renovação da metade dos conselheiros, ressalvado o contido no artigo 41 desta lei. Parágrafo segundo, os membros da diretoria executiva serão estáveis com mandato de quatro anos, observado o contido no artigo 42 desta lei. E o conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, será responsável pela definição da política geral de administração da Curitiba-PREV e de seus planos e benefícios previdenciários complementares de custeio, podendo criar os comitês técnicos consultivos que entender necessários. Vejam o grau de responsabilidade de um conselho deliberativo para uma entidade que vai ter uma abrangência enorme, que pode estar incorporando qualquer município, qualquer estado aqui. Olhe o volume, o volume de recursos e o número de pessoas que vão estar sendo responsabilidade desse conselho deliberativo fiscal. Então, já sou contrário ao mérito em relação ao que é fundo de pensão. Agora, quando nós abrimos a possibilidade de que qualquer ente federado possa compor ainda esse fundo de pensão, olhe o volume de recursos que podem estar sendo administrados e que vão passar por esse fundo. Eu me pergunto, se eu fosse servidora de um outro ente, de uma outra cidade ou de um outro estado, qual vai ser o meu poder de decisão sobre isso? Uma vez que nesse conselho eu não tenho também ninguém que me represente. Porque até onde está definido aqui os membros que vão representar, digamos, qualquer outro servidor, serão os pobres mortais dos servidores eleitos do município de Curitiba. Olhe o grau de responsabilidade, gente. Então, esse é um aspecto muito preocupante. Muito preocupante. Existem alguns outros pontos que eu vou colocar aqui, não é possível. O projeto é muito complexo. Se fosse para a gente debater mesmo com grau de detalhe, acho que nós ficaríamos aqui umas duas ou três horas, se a gente quisesse mesmo debater com profundidade. Então, vejam. Outros aspectos que foram apontados também, para quem teve a oportunidade, quis olhar, os sindicatos, os cinco sindicatos, eles protocolaram uma nota técnica. E todos os vereadores receberam essa nota técnica. Então, vejo. No entendimento, e que nós concordamos, essa nota técnica, que é assinada, inclusive, por um advogado que é especialista na área de previdência, que é o doutor Ludmar Rafaim. Então, o caput do artigo 40, ele é questionado e é colocado como como um artigo que descumpre as normas gerais sobre previdência do setor público. Então, só retomando o caput do artigo 40, na verdade, da definição, a partir da antiga Secretaria Nacional, que hoje está dentro do Ministério do Planejamento, enfim, mas nós entendemos que está sendo descumprido esse artigo que é o artigo 40 da Constituição Federal. Qual é o caput do artigo? Os servidores titulares e cargos efetivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Então, é citado aqui na sequência, parágrafos 14 ao parágrafo 18. Não vou ler todos, mas acho que o 14 e o 15 trazem as questões centrais. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares e cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social de que trata o artigo 201. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo poder executivo, observado e disposto no artigo 202 de seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas e previdência complementar de natureza pública que oferecerão aos respectivos participantes planos e benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Então, no entendimento dessa nota técnica, o projeto discutido apresenta diversos artigos que geram insegurança jurídica e insegurança de controle da fundação proposta. Um deles é o que eu já mencionei, quando a gente abre aqui o precedente, para que qualquer ente federado possa compor também este fundo de pensão. No artigo 40, no artigo 30, outro artigo aqui do projeto, permite-se a gestão dos benefícios de risco, que são as pensões por morte e invalidez, a outra empresa privada que poderá gerir com total autonomia recursos públicos. Então, aqui, há o entendimento de que existe uma ilegalidade. Não poderia-se terceirizar esta gestão. E abre-se, então, para uma empresa privada, para ela gerir esses recursos. No artigo 38, ainda, também se aponta que o aporte que está previsto, eu acho que os senhores devem estar lembrados, o artigo 38 aponta que o executivo, em caráter excepcional, ele vai poder abrir créditos especiais até o limite de 9 milhões destinados ao adiantamento da cobertura das despesas referentes ao custeio administrativo dos primeiros anos de implantação da Curitiba Preve no exercício de 2017. Então, aqui também o entendimento de que há uma ilegalidade e no entendimento cabe aqui um questionamento inclusive judicial em relação a isso. Principalmente também porque prevê aqui que a prefeitura ela pode ceder servidores ao fundo complementar. Então, é até contraditório. Em algum momento se diz que o IPMC não tem mais condições, que nós temos que abrir, que nós temos que criar um fundo de pensão, mas ao mesmo tempo é um fundo de pensão que precisa de servidores públicos presentes para a sua gestão. Então, esse é outro aspecto que foi apontado aqui na nota técnica. Também o entendimento é que as situações mencionadas elas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis complementares federais, que são a 108 e a 109, que dispõem sobre a regulamentação dos fundos de pensão complementares. além do exposto em que pese a emenda modificativa da comissão de legislação, faz-se necessário mencionar a falta de paridade no Conselho Deliberativo e Fiscal do Curitiba Preve. A minoria dos membros será indicado pelas entidades sindicais, enquanto o presidente do conselho, qual terá voto de desempate, será indicado pelo prefeito, tal como ocorre no Instituto Curitiba de Informática. Além disso, acho que é importante dizer que essa composição com a participação dos sindicatos, ela faz parte das disposições transitórias. Então, a participação das entidades sindicais, ela só se dará nesse primeiro momento que é uma transição, na primeira gestão do conselho. Depois, os representantes dos servidores públicos, eles serão escolhidos em eleição direta entre seus pares. Então, esse é um debate a ser feito também. Essa mudança contempla os servidores, contempla os beneficiários, que são chamados aqui de participantes e assistidos. Então, é no artigo 10 é que se regula, de fato, a composição do conselho deliberativo e do conselho fiscal do fundo de pensão. E no parágrafo 5º é que se fala desse processo de eleição. Vou ler aqui na integralidade. A escolha dos representantes, dos participantes e assistidos, ressalvado, disposto no artigo 41 dessa lei, dar-se-á por meio de eleição direta entre seus pares em escrutínio promovido pela Curitiba prévia a cada dois anos, conforme regulamento a ser expedido pelo conselho deliberativo. Então, os sindicatos, a partir da segunda gestão do conselho, eles não terão mais representação no conselho deliberativo e no conselho fiscal do fundo de pensão. a partir do voto do vereador Cacá na comissão de serviço público, foi encaminhado também ao prefeito a necessidade de alguns esclarecimentos. E aí a gente volta batendo a mesma tecla, porque infelizmente o modus operandi da gestão ele não muda. Então, mais uma vez, aquilo que é questionado não é respondido. Isso nos preocupa bastante, porque a nossa atribuição nessa casa é fiscalizar e estar o suficientemente esclarecido para a votação de um projeto. imagine um projeto que tem o tamanho da nossa responsabilidade em um projeto que está falando do futuro de milhares de servidores e pensionistas no município de Curitiba. e que o que é pior, nós estamos legislando aqui sobre o futuro também de outros segmentos, de outros servidores, de outros municípios e de outros estados. Eu não estou falando de pouca coisa. E aí, infelizmente, a prefeitura nunca responde o que a gente pergunta. É uma coisa assim, vou dar só um exemplo, não tenho tempo para ler tudo aqui, mas vou dar só um exemplo em relação ao primeiro questionamento que nós fizemos. Então, traz o seguinte teor, no artigo 40 da Constituição Federal será prevista garantir os servidores municipais de um regime de previdência de caráter contributivo e solidário observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. primeiro questionamento. Com a criação do Curitiba prévio, ora discutido e consequente diminuição dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, como o Executivo pretende manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência? Olhem a resposta, gente. Ouça. Não haverá redução de recursos. O que o município pretende com a medida é diminuir a necessidade de recursos por parte do IPMC para a Prefeitura. O município tem a responsabilidade de manter o fluxo de recursos que forem necessários para o pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas e assim o fará. Então, esse é o grau de resposta que a gente tem obtido nos nossos pedidos de informação, que é lamentar. E aí, o que eu lamento mais uma vez, faço questão de registrar, é que mais uma vez o líder do prefeito ele não está aqui no momento da discussão de um projeto desse grau de importância. Eu lamento. Bem, meu tempo já está acabando, mas eu gostaria só de me reportar uma das respostas que não respondeu o que eu perguntei, mas me deu uma pista e uma pista que me preocupa. nós perguntamos aqui sobre a questão da devolução dos 9 milhões de aporte. Porque é previsto na mensagem que esse recurso vai ser devolvido. E o que é respondido aqui, não há previsão da devolução do valor do aporte inicial, pois ele se destina a viabilizar a operação durante o período em que a receita será insuficiente. Então, mais uma vez, nós estamos aportando recursos no valor de 9 milhões e nós temos uma resposta dizendo que não há previsão para essa devolução. E daí o tratamento é diferenciado, porque em relação ao IPMC, a prefeitura atrasou aportes, parcelou esses aportes, agora tem um outro projeto que vai parcelar em 200 vezes aquilo que a gente já tinha parcelado em 60. E aí isso é tranquilo. Agora, em relação ao fundo de pensão, se aporta 9 milhões e não há previsão para a devolução desse recurso que se aporta um recurso para iniciar o funcionamento. Então, não seria nem, na verdade, a princípio, uma obrigação da prefeitura. Mas, enfim, está sendo aportado e não há previsão para a devolução desse recurso. então, eu gostaria aqui de registrar Concedido, vereadora. Então, para concluir, registrar que o nosso voto será contrário. Eu entendo que as emendas, elas não mudam em praticamente nada o projeto, inclusive a emenda que prevê a participação maior dos sindicatos é só nessa primeira direção que é uma, digamos, uma gestão transitória e acho que em pouco vai mudar o teor do projeto. Próximo vereador inscrito, vereadora vereadora Julieta Reis. Em discussão. O projeto continua em discussão. Vereadora Julieta Reis. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvimos atentamente essa meia hora da professora Josete discordando totalmente da mensagem com relação à criação da Curitiba Preve e o que nós temos a dizer é o seguinte, a mensagem ela não veio para a Câmara apenas para criar Curitiba Preve. Ah, porque vamos criar uma empresa de previdência complementar. Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar pela saúde financeira do IPMC. A saúde financeira do IPMC é muito importante para todos os servidores da administração. E nós sabemos que esses aportes que estão sendo parcelados estão incidindo sobre a saúde financeira do IPMC. quase 50 mil servidores entre aposentados, pensionistas e os da ativa. A partir de 2020 o IPMC vai ter problemas sérios que podem inviabilizar o próprio Instituto. Pensando no futuro dos servidores municipais é que nós estamos entendendo a mensagem do senhor prefeito para criar uma previdência para poder suprir essas dificuldades que nós vamos ter a partir de 2020 e 2021. Com certeza muitos aqui não vão mais estar aqui mas nem por isso nós precisamos deixar de ter a responsabilidade de pensar qual a razão que está sendo enviado a essa casa uma mensagem criando uma previdência complementar. Esses parcelamentos de 60 meses que deveriam ter sido aportados pela administração elas vão ter problemas não só na questão do IPMC como na questão do próprio orçamento municipal. Nós não podemos deixar de pensar que a mensagem não tem como exclusivamente ter o objetivo de criar uma previdência privada. Não é isso. É tirar da administração municipal esse peso imenso que a partir de 2020 vai ter problema até de pagar os próprios funcionários aposentados. Então, senhores vereadores, é opcional ninguém vai perder nada. Todos os servidores municipais hoje que estão na ativa vão ter a garantia do próprio sistema atual. mas a partir dos novos funcionários a partir das novas contribuições das novas contratações é que vão ter que optar pela previdência da Curitiba prévia. Isso para nós independente de qualquer coisa inclusive os da ativa que estão nesse próprio sistema vão poder optar inclusive para poder fazer uma contribuição a Curitiba prove que vai ser uma espécie de uma poupança dos próprios servidores opcional Curitiba breve. Aquele servidor que já está no IPMC e que vai continuar com o regime atual pode fazer uma poupança para que quando ele venha se aposentar ele possa ter até uma garantia de um salário melhor é opcional. Agora para aqueles novos que vão ser contratados a partir da lei aí eles vão fazer pelo Curitiba breve. Então senhores vereadores esse aporte que a administração está fazendo para a criação do próprio Curitiba breve é a favor dos servidores a favor dos servidores para que haja uma possibilidade de que tenham o apoio e a sustentação para as suas futuras aposentadorias. Então uma parte é uma questão lógica matemática para que o IPMC tenha saúde financeira no futuro. A parte da vereadora Maria Manfrão. Obrigada pela parte vereadora quero cumprimentá-la pela bela exclamação que fez para a gente a gente está bem consciente e o esclarecimento que mostrou para a gente agora eu acho que é um futuro mesmo é uma poupança que pode ser feita para o futuro e os próprios servidores vão se beneficiar disso tendo em conta que vai aumentar até a pensão deles até a aposentadoria deles então eu estou a favor eu vou votar a favor e meus parabéns pelo esclarecimento que nos deu agora conto com o nosso voto. não existe segundo as intenções isso a gente tem que deixar claro existe são cálculos que foram feitos e que do ponto de vista da gestão administrativa ela vai ser benéfica para todos os servidores com a palavra o vereador Ezequias Barros Achei que era o líder mas eu quero parabenizá-la vereador pela colocação a fundação Coppel é hoje a maior entidade fechada de previdência complementar do sul do Brasil e a FUSAM PREV plano de oposentadoria complementar do funcionário da Sanepar também tem rendido vários elogios de seus beneficiários e são planos muito próximos ao apresentado pela prefeitura de Curitiba com flexibilidade em contribuições e um sistema que oferece muita segurança e proteção para os beneficiários eu creio que chegou o momento de realmente ter coragem de fazer algumas coisas que a cidade precisa o prefeito está tendo a coragem de mandar essa casa essa mudança e eu entendo que vou votar favorável por entender que é necessário algo importante para a cidade por outro lado vereadora a operação Greenfield investiga irregularidades em quatro dos maiores fundos de pensão do país e eu não vou nem comentar só vou falar deles que é o fundo da Caixa da Petrobras do Banco do Brasil e dos Correios que infelizmente foram saqueados por governos que nós conhecemos e sabemos então onde for bem administrado vai dar certo onde não for realmente vai dar errado obrigado vereadora nós não podemos deixar de executar as nossas funções e os nossos objetivos em função de pessoas ou projetos ou entidades que não deram certo eu sou uma pessoa otimista eu acredito que isso pode ser muito bom para os servidores no sentido de todas essas razões que nós já falamos sobre as questões do IPMC a partir de 2020 nós temos emendas que são emendas positivas por exemplo o artigo 3º que fala que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação dessa lei independente do valor da respectiva remuneração a que manifesta a sua intenção de migrar para o novo regime vão se beneficiar desse aporte patronal que a própria administração está fazendo vão se beneficiar não existe nada de rasteira que a gente verificou no projeto que possa ter está sendo negativo para os servidores não existe isso existe uma boa intenção no sentido de garantir que essas aposentadorias aconteçam dentro dos limites da lei e para quem for optar pela Curitiba breve pode optar fazendo uma contribuição que será uma espécie de poupança para o seu futuro planos patrocinados pelo município de Curitiba de contribuição previdenciária mencionada no artigo 2º do artigo 13 da lei municipal 9.0626 relativa aos servidores admitidos após a publicação dessa lei será transmitida a Curitiba será transferida a Curitiba breve como contrapartida de contribuição num valor equivalente a 3% eu passo a palavra quem pediu o Escalino por favor vereador Escalino vereadora Julieta Reis demais vereadores companheiros Ezequias vereador lembrou muito bem da necessidade de nós estarmos aprovando tanto quanto eu faço parte dessa entidade Fundação Copel que tem me dado o orgulho de visitar companheiros aposentados e da ativa por esse Paraná e nós nos alegramos celebramos por essa Fundação Copel que hoje a gente vê que é um caminho muito significativo para esse segmento junto ao Poder Público e Funcionalismo Público de Curitiba vendo também a Sanepar existe a Fundação do Sanepariano e eles também celebram com a gente essa alegria em tempos bicudos da economia onde nós como aposentados ficarmos só contando com o salário do INSS então estou justificando e muito tranquilo da minha decisão de aprovar este projeto hoje muito obrigado todas as emendas que foram propostas a maioria delas são emendas positivas como essa que fala sobre a taxa de administração que será no máximo 1% sobre o valor total das contribuições dos participantes assistidos e patrocinadores e a proposta ainda estabelece um limite a ser cobrado a título de taxa de administração elevando-se em conta o percentual proposto para o IPMC na proposição 594 de 2017 também também existe uma emenda que limita o salário dos diretores e presidentes a níveis semelhantes ao da administração municipal de secretários e diretores tudo isso é importante e mais do que isso é acreditar que a proposta é a favor dos servidores para que nós possamos garantir saúde ao IPMC sem condições de arcar com passivos para a administração milionários com essas com esses aportes que a administração deveria ter feito e não fez e que está dividindo tudo em 60 meses 60 meses 60 meses quando chegar lá no 2021 está todo mundo quebrado todo mundo quebrado por isso a importância do projeto no sentido de prever o futuro e não deixar a coisa quebrar sem previsão é melhor prevenir do que remediar o projeto é a favor dos servidores e da saúde financeira do IPMC muito obrigado senhores vereadores vereador inscrito vereador Bruno Pessuti pergunto se há mais inscrições vereador Pia Petrocello na sequência uma vez que o vereador Bruno vai falar daí eu abro mão faz encaminhamento faço encaminhamento no final tá então vereador Goura também está inscrito desejo falar agora vereador Bruno então tá vereador Goura na sequência vereador Bruno vereador Pia encaminhamento bom dia a todos saudão da mesa o presidente faço a saudação a todos que acompanham nós apresentamos essa manhã algumas emendas ao projeto em discussão e passado o prazo previsto então apenas de acordo com o regimento com a anuência das lideranças e dessas emendas apenas uma delas foi aprovada que foi lida pelo vereador Bruno Pessuti que eu quero apresentar aqui modifique-se o artigo 24 do projeto de lei ordinária para que passe a constar a Curitiba prévia observará os princípios norteadores da administração pública em especial os da moralidade legalidade impessoalidade publicidade eficiência e economicidade bem como adotará mecanismos de gestão operacional que otimizem a utilização de seus recursos a emenda está incluindo o princípio da legalidade da impessoalidade e da publicidade apenas essa é a alteração então agradeço Rodrigo Pizzato e o líder PIR também por essa possibilidade mas eu gostaria também de ler aqui as demais emendas quem sabe se tivermos 13 apoiadores possamos representá-las amanhã para a discussão o inciso 2 do artigo 8 que colocamos aqui eu leio a publicação anual na imprensa oficial em sítio oficial da administração pública dos seus demonstrativos contábeis atuariais financeiros e de benefícios sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos pelos planos de benefícios previdenciários complementares e da observância às leis de acesso à informação e de responsabilidade fiscal e financeira federal e municipal essa é uma das emendas colocando a observância às leis de acesso à informação a integração modifique-se o parágrafo primeiro do artigo 2 a integração ao regime de previdência complementar depende de adesão mediante prévia expressa opção do interessado cujas condições serão estabelecidas em regulamento pelo que eu entendi os servidores atuais terão a opção de manter mas os demais servidores que entrem a trabalhar na prefeitura isso já será obrigatório será compulsório então coloca aqui essa adesão facultativa na hipótese das modifícios do parágrafo primeiro do artigo 40 que diz o seguinte na hipótese das indicações referidas no inciso segundo deste artigo não serem efetivadas no prazo de até 30 dias caberá ao prefeito municipal proceder às respectivas designações escolhendo representantes dos participantes e assistidos que apresentarem requerimento de participação junto à prefeitura observada a ordem cronológica aqui o inciso quarto artigo oitavo do projeto a observância dos princípios gerais de licitações na contratação de serviços ou para aquisição de materiais e aqui que eu acho que é o mais importante o inciso terceiro do artigo nono diretoria executiva composta por dois indicados pelo prefeito municipal de curitiba dois membros indicados pelas entidades sindicais de participantes e assistidos devendo cada membro ser aprovado pela maioria simples dos membros efetivos do conselho deliberativo hoje está sendo apresentada com aval das lideranças apenas a primeira emenda que foi lida é uma situação senhoras e senhoras que eu concordo com as palavras da vereadora julieta a gente tem que pensar assim na saúde atuarial dos institutos previdenciários mas também concordo com as posições dos servidores que estão vendo com muita preocupação também principalmente a a manutenção do ipmc então acho que é uma questão que que se coloca nós sabemos que a base é tem a maioria o projeto provavelmente será aprovado mas na dúvida eu vou me posicionar junto com os servidores muito obrigado continuo em discussão vereador Bruno Pessuti lembrando que nós estamos discutindo projeto e emendas muito obrigado senhor presidente esse projeto também faz parte do ajuste e a gente sabe que esse é um dos projetos que pode melhorar não só a questão financeira do município de Curitiba mas a garantia uma aposentadoria ainda melhor para os servidores públicos municipais para quem não vou fazer uma uma leve lembrança de como funciona o o o INSS o IPMC que são planos solidários como é que funciona o plano solidário atual geração que hoje está exercendo a atividade ela contribui com 11% agora com alta para até 14% e a prefeitura de Curitiba até o ano de 2023 contribuirá com 28% sobre o salário do ativo e dessa forma esse todo essa montante de dinheiro é repassado para os atuais aposentados com a tendência de se acumular uma poupança para que não tenha mais perdas no futuro visto que deve ter sempre uma base de pessoas ativas para manter os inativos e quando a gente observa o futuro nós veremos que haverá no futuro próximo uma quantidade muito grande de inativos em comparação com os ativos e isso provoca uma grande distorção e para isso nós fizemos o aumento da alíquota para que o fundo tenha saúde financeira e agora cria-se a possibilidade de uma previdência complementar como já existe no governo federal desde 1998 2000 se não me engano no governo estadual também já existe agora no governo municipal por que? não é de hoje todo mundo sabe que as aposentadorias do serviço público as previdências do serviço público são o maior sistema de transferência de renda que existe no Brasil principalmente quando a gente leva em conta a quantidade de servidores públicos no nível federal estadual e no âmbito municipal municipal menos obviamente mas a nível federal nós sabemos principalmente no legislativo federal no senado no judiciário o tamanho do rombo da previdência que causa visto que as pessoas ao longo da sua vida ativa acabam não contribuindo equalitariamente para aquilo que acabam porventura recebendo como aposentadoria no final do seu exercício tudo isso justo tudo isso digno mas na atual conta nós ao observarmos uma matemática financeira criam-se distorções e essa discussão ela é ampla no Brasil inteiro afinal nós estamos passando por diversas reformas e a reforma da previdência é a principal reforma citada no governo para que o Brasil tenha condições de fechar as contas visto que o governo tem que tirar recursos para fazer o pagamento das aposentadorias do serviço público e do serviço privado então é fundamental só fazer esse levantamento para mostrar como que funciona o atual sistema solidário o sistema Curitiba Previa é um sistema complementar e ele limita para que as pessoas mantenham-se no sistema solidário até o teto da previdência nacional que é de 5.531 reais hoje então as pessoas os servidores atuais eles permanecerão da forma como estão não haverá nada que obrigue eles a mudar para o Curitiba prévio exceto se eles fizerem por opção própria e para os futuros só peço escusas cumprimentar deputado Diogo Garcia deputado federal ele que é líder do PHS está conosco convido deputado para estar conosco na mesa na sequência vereador faz registro muito obrigado do deputado Diego Garcia que tem sido um dos mais atuantes da bancada do Paraná no Congresso Nacional nós temos acompanhado o seu trabalho deputado e essas reformas são debatidas na nível federal estadual municipal e Curitiba do limite federal que é 5.531 se ele quiser ter uma aposentadoria maior que isso ele tem a opção de aderir ao plano de previdência complementar com a seguinte vantagem aí que vem as grandes vantagens da previdência complementar a conta é individualizada aquilo que ele poupou durante a sua vida ativa vai ser guardado para que ele possa usufruir no período inatividade ou da aposentadoria ele pode continuar ativo mas aposentado então é muito importante a gente lembrar isso porque existe aquela contribuição a contraprestação a parceria de 7,5% vereadora Noemi Arrocha que atentamente observa quando um servidor que vai receber por exemplo um servidor auditor fiscal do município de Curitiba que vai eventualmente passar num concurso do futuro ele hoje ele tem essa aposentadoria limitada ao teto do prefeito 26.723 reais e vai receber isso do IPMC a partir dos novos concursos ele vai receber uma aposentadoria de 5.531 e as posteriores modificações dentro da previdência federal e se ele quiser receber um valor maior que isso ele tem a opção de aderir ao Curitiba Prev e no Curitiba Prev ele pode colocar até 7,5% do seu salário e a prefeitura vai colocar 7,5% do seu salário como contraprestação e essa é a grande vantagem das previdências complementares porque você praticamente dobra a sua participação mensal quando você faz a opção para uma previdência complementar fazendo com que mês a mês ano a ano quando você chegar no final da sua vida ativa com 25, 30 anos você tem uma quantidade de recursos poupada que vai te garantir uma aposentadoria muito maior do que você teria se fosse apenas no regime próprio da previdência municipal na sequência então essa é a grande vantagem primeiro porque o atual servidor público ele se mantém da forma como está recebendo aquilo que está previsto na lei o teto pagando suas alíquotas que serão de 14% até o ano de 2023 para a previdência complementar há uma grande vantagem porque além dos 5.531 ele pode receber uma aposentadoria ainda muito maior fazendo com que eventualmente um auditor fiscal do município de Curitiba que fature que receba os seus 26 mil reais e valores atuais trazendo para o valor não dá para prever o futuro exatamente o valor mas a valor presente dos 5.531 mais 20 mil 22 mil da previdência complementar tendo uma renda mensal muito maior do que aquilo que ele poupou ao longo de sua vida e sem causar um rombo nas contas públicas afinal ele poupou esse dinheiro Curitiba Previo também permite que eventualmente você tenha faturado a venda de um imóvel na sua família faturou um recurso proveniente da venda de um veículo ou ganhou algum dinheiro decorrente de uma herança você aplica esse dinheiro na sua previdência você coloca aquele dinheiro como seu na sua previdência para que seja gerido por um sistema e dessa forma na sua aposentadoria você vai usufruir desse recurso que é seu único exclusivamente seu para o seu próprio usufruto seu e da sua família então só há vantagens não há desvantagens muito se fala a respeito de rombos da previdência como o vereador Ezequias falou a operação Greenfield a CPI no Congresso Nacional relatado pelo deputado paranaense Sérgio Souza mostrou-se os desmandos que fizeram nos últimos anos nos fundos de previdência infelizmente causando com que os rombos fizessem ser pagos pelos servidores pelos servidores do Petro dos servidores do Banco do Brasil etc mas nós temos a certeza que isso não acontecerá em Curitiba porque essa Câmara de Vereadores terá cadeiras no sistema do Conselho Fiscal no Conselho Gestor e poderá fiscalizar a aplicação desses recursos e a vereadora Josete aqui criticava o fato dela ser aberta isso é uma grande vantagem ser aberta porque quando você tem a possibilidade de ter mais adesões para que a Câmara Municipal seja aderente para que a Prefeitura da região metropolitana seja aderente para que as organizações da administração indireta sejam participantes do Curitiba Preve nós teremos a certeza que a quantidade de recursos administrados será muito maior e quando você tem a quantidade de recursos administrados muito maior você aplica esses recursos com muito menos custo muito mais barato se você aplicar 10 mil reais no mercado financeiro seja em títulos da dívida pública ou em títulos do Tesouro Direto ou títulos de ações a taxa de administração para 10 mil reais é um valor alto mas quando você aplica um bilhão de reais essa taxa administrativa é muito menor e faz com que tenha mais rendimento as aplicações do Curitiba Preve então só há vantagens a cidade de Curitiba ganha muito com isso quem fatura com isso é o servidor público do município de Curitiba é o servidor do município de Curitiba no futuro e também a cidade de Curitiba como um todo afinal a cidade não necessitará no futuro de tirar dinheiro do seu orçamento para tapar o rombo da Previdência Municipal isso é a grande vantagem que nós temos afinal nós temos que ter um orçamento equilibrado e os altíssimos e pesados impostos que a população paga devem ser revertidos em benefícios para 100% da população e não apenas para 2% da população consegue me concede uma parte na sequência então o voto deverá ser favorável nesse sentido porque só há vantagens e esse projeto é até muito importante o vereador Sabino primeiramente tinha pedido a parte o vereador Pierre na sequência gostaria de agradecer a parte do ilustre vereador Bruno Pessuti muito bem colocado as suas palavras com relação a criação da Curitiba Preve e dizer para os nossos colegas que essa é uma das formas mais seguras mais importante que um trabalhador pode ter de garantir a sua aposentadoria com tranquilidade se nós for puxar nós temos no mundo inteiro esse tipo de seguridade que é a Previdência complementar aqui no Brasil nós temos algumas exemplos por exemplo a Previ do Banco do Brasil se você pedir para alguém que queira sair de lá eles têm orgulho de ter a Previ e a Previ é um grande financiamento do desenvolvimento do Brasil é sócio de diversas empresas tipo BR Foods e outras mais Petrobras Fumpré da Caixa Econômica e eu vou dar um exemplo meu um exemplo meu eu sou aposentado do Banco do Estado do Paraná que já foi extinto no ano 2000 a nossa fundação chama-se FUNBEP a FUNBEP ela tem hoje em torno de uns 5 bilhões mais ou menos de patrimônio e garante a nossa aposentadoria como nós estivéssemos trabalhando com a nossa gratificação anual com o 13º todas as vantagens que nós tinha quando nós era funcionário ela nos garante então Bruno é eu acho que é a coisa das mais importantes que o prefeito está fazendo além de preservar um futuro déficit no cofre da prefeitura ela está dando garantia para que os futuros funcionários tenham a sua aposentadoria com muita tranquilidade e se houver algum déficit o patrocinador é responsável em cobrir esse déficit se tiver superávit e vai ficando até que tenha um vivo tem que ter dinheiro em caixa para pagar então eu voto com muita tranquilidade a nossa bancada que é eu e a Julieta Reis os democratas aqui vão votar favorável ao projeto porque é uma das coisas boas que nós estamos fazendo parabéns pelo teu pronunciamento obrigado muito obrigado vereador Sabino nós temos conhecimento do FUMBEB muito bem administrado tem a sua sede localizada em Curitiba e é um fundo que mostra como quando há gestão eficiente não há nenhum problema nos fundos de previdência vereador Pier por favor com a palavra vereador Bruno não eu até passo a parte mas vamos usar esses 30 segundos então é para parabenizar eu acho a prefeitura nesse momento porque é difícil tomar atitude a política e as nossas vidas políticas e públicas elas são feitas de ações e essas ações muitas vezes não agradam as pessoas e quando você tem que tomar uma atitude pensando em alguém porque essa deveria e é a função do homem público é quando você toma essa atitude e às vezes é criticado a crítica na minha opinião nesse momento ela fica pequenininha sabe por quê? porque nós estamos pensando de verdade no servidor essa é a verdade porque aqui a maioria de nós aqui hoje eu, você por exemplo você tem profissão fora eu tenho profissão fora seu advogado o Euler tem profissão fora o Serginho a Fab tem milhares de pessoas aqui que tem profissão fora que não que estão aqui até mesmo eu acredito que estão aqui por ideal e nós podíamos aqui simplesmente dizer o seguinte então não vamos votar nada não vamos ficar preocupado com a aposentadoria do servidor Maria Manfrão e vira a página vamos votar nome de rua então que é mais fácil aliás dá bem mais voto nome de rua dá bem mais voto prêmios mas não nós estamos cumprindo sim com uma função de pensar na aposentadoria do servidor público então vereador Bruno eu acho que o prefeito Rafael Greca nesse momento e toda a equipe da prefeitura que trabalhou está aqui o Pisato o Raul merecem um voto de congratulação um aplauso pela iniciativa de se preocupar com o servidor público da cidade com a aposentadoria tão sagrada aposentadoria tão sagrada e aqui não estou fazendo debate ideológico também não estou criticando aqueles que vão contra hipótese alguma mas a aposentadoria tão sagrada desse servidor que trabalhou durante muito tempo então era isso a parte vereador Bruno vamos votar favorável quero agradecer a contribuição de vossa excelência e também da oposição que fez aqui os apartes e vamos seguir nesse debate ainda até a votação final mais 5 minutos senhor presidente está concedido uma parte Bruno quando possível então 15 minutos prorrogação senhor presidente para o caso de uma parte eu já estou corrigindo mais 15 uma parte Bruno quando possível o vereador Robato pediu antes uma parte obrigado vereador Bruno na verdade eu só queria fazer um registro hoje está se iniciou ontem um congresso congresso da previdência da ANEPREM está sendo realizado no restaurante Madaloso está sendo debatido com todo o pessoal do Brasil inteiro sobre a previdência complementar então isso seria só para registro para acrescentar o debate enquanto a gente fala sobre isso eles estão conversando sobre esse trabalho também lá obrigado Bruno obrigado vereador Robato pela informação vereador Osias com a palavra obrigado vereador Bruno quero parabenizá-lo por essa explanação que nos faz entender mais estava fazendo uma consulta aos grandes especialistas do valor econômico e as grandes revistas e jornais eles falam deste assunto e eles falam que aderir o fundo de pensão é considerado por especialista da economia uma das melhores maneiras de poupar para a aposentadoria então eles consideram a melhor maneira de poupar é um fundo de pensão para o futuro então quero dizer que com certeza nós enfrentamos toda dificuldade que estamos enfrentando para provar algo tão importante que com certeza no futuro irá beneficiar aqueles que também hoje são contra com toda a sua razão que não querem mas nós entendemos que através de grandes especialistas como a revista Exame como a UOL Economia falam que a melhor maneira de se aposentar hoje é um fundo de pensão é isso agradeço a sua participação não há menor dúvida disso até porque os fundos de pensão como eu falei antecipadamente eles permitem os aportes o fundo próprio como existe hoje como é uma conta geral para todos não permite a identificação depois se você recebeu vender o seu carro e aportar isso esses 40 mil reais aproximadamente aqui citando um valor genérico eles serão utilizados para que você possa utilizá-los depois como sua aposentadoria e lembrar a todos que fundos de previdência complementar também são isentos de imposto de renda até o limite de 12% então as pessoas que aderirem ao plano de previdência elas poderão até o limite de 12% da sua renda sem contar o patrocínio sem contar o patrocínio elas poderão aportar e isso vai ser utilizado depois como uma poupança para sua aposentadora então só benefícios a prefeitura limita-se ao patrocínio de 7,5% que já é um valor considerável referente ao salário e a pessoa ainda pode até o limite de 12% de sua renda fazer os aportes necessários para que possa usufruir no futuro dessa aposentadoria com outras vantagens como por exemplo empréstimo consignado eventos vereador escalino que são realizados já na melhor idade para que as pessoas possam desfrutar com os seus colegas de trabalho antigos as suas atividades ou conhecer pessoas novas a jogos a inúmeros eventos que fazem mantém os funcionários dos fundos de previdência ativos e nós temos a certeza que a cidade de Curitiba vai ganhar muito com isso volto a dizer primeiro porque os servidores serão valorizados haverá aqueles que aderirem claro não aqueles que estão no final da carreira mas aqueles que estão no início da carreira uma aposentadoria consideravelmente maior no futuro dona Lourdes haverá também a garantia do pagamento da sua aposentadoria não ficará à mercê do orçamento municipal ter condições para aportar e para absorver isso no futuro ou seja só são vantagens e todos terão a certeza de que votando sim votam com a consciência tranquila e votam certo para um futuro melhor para todos muito obrigado para discutir vereadora Noemi a 15 minutos muito obrigado presidente vereadores e vereadoras eu ouvi com muita atenção todos os que vieram aqui debater mas eu fiz questão de estar aqui até porque meu voto na comissão de legislação foi bem definido e foi um voto contrário eu pedi inclusive o arquivamento pelo formato do projeto foi falado muito aqui pelo mérito do projeto mas o formato desse projeto e a maneira com que o governo municipal está fazendo a gestão e essa é a nossa preocupação ele está privatizando o serviço público e está estatizando o serviço de previdência social previdência que nós estamos falando está criando aqui o projeto cria um regime complementar mas engloba servidores com vencimento abaixo do teto então está descaritizando a previdência complementar permite a migração de todos quem quiser inclusive comissionados ora comissionados não é servidores de carreira eles vão vai ter um momento que eles vão sair dessa questão vão ser desligados a qualquer momento descaracteriza também novamente o regime complementar ainda faz previsão de servidores de outros municípios que é nossa preocupação também a minha preocupação também é em relação a trazer empresas para fazer a gestão nós vamos ter uma nova urbis nova ipmc que nós não temos se a gente falar em uma investigação ou uma fiscalização maior aqui em relação a urbis nós não avançamos a gente faz timidamente uma fiscalização na urbis no ipmc foi falado do ipmc que está com dificuldade financeira mas o prefeito está trazendo essa casa é um uma um parcelamento de 200 vezes ora então vai prejudicar o próprio município está prejudicando o ipmc está falando que está com dificuldade mas a atitude do governo municipal está trazendo vai piorar a situação do pmc esse é só um parede mas eu venho aqui dizer da preocupação de ter mais uma estatal e tem também vai surgir qual o debate com as previdências complementares privadas como vai ser isso como é que está sendo a leitura foi ouvido a gente sabe que os servidores não foram ouvidos sabe que a representação os sindicatos não foram ouvidos e também as empresas dessa área também pelo que eu estou entendendo não foram ouvidas também então a nossa preocupação é o formato do projeto isso a gente precisa avaliar nós fizemos um voto contrário com muita consciência pela maneira como está sendo conduzido o fato de saber que tem 32 mil servidores que não aprovam esse projeto a gente tem que repensar na questão a gente tem que avaliar até porque eles não foram ouvidos eles poderiam contribuir com sugestões com maneiras e isso não aconteceu então venho aqui debater essa questão em relação a retirada dos 9 milhões também não tem um local pode ser tirado por exemplo da saúde da educação olha que bacana então tudo isso teria que ser sido pensado e volto a afirmar o formato do projeto que me deixa descontente com essa leitura de privatização dos serviços públicos e estatizar agora as empresas da previdência complementar muito obrigada e meu voto é contrário eu gostaria que todos votassem contrário continua em discussão não há mais inscritos estamos em processo de votação vereadores registrem seus votos ressalvadas as emendas vamos votar o projeto ressalvada a emenda aqueles que se manifestarem corrupção mais votam sim e corrupção menos o voto não sabino votação senhor presidente não ia pedir solicitação de coro mas não há necessidade já estão todos presentes bom dia bom dia já votou Cris vereador Cristiano Santos por favor registre seu voto está encerrada a votação vamos ao resultado 30 vereadores votaram 23 com opção sim 7 com expressão não está aprovado o projeto vamos às emendas em votação a emenda aditivas 32 16 2017 votação favorável votação favorável da emenda 195 de 17 o líder da moeirinha encaminha votação favorável como encaminha o líder da oposição também votação favorável líder favorável também só que eu errei a 32 16 que eu li errado ali desculpe é só para está encerrada a votação vamos ao resultado 30 vereadores votaram 30 com opção sim está aprovada a emenda em votação emenda 32 20 2017 emenda aditiva em votação essa é a questão da transparência também votação favorável vereadores registrem seus votos encerrada a votação 27 vereadores votaram favoráveis portanto aprovada a emenda próxima emenda modificativa 34 48 2017 em votação votação também favorável essa questão da fixação da remuneração só modificar o painel por gentileza vereadores vereadores registrem seus votos encerrada a votação encerrada a votação por gentileza por gentileza vereadores presentes no plenário tem opção vereador mais pela aprovação menos voto contrário ou abstenção não podem ficar em suas bancadas não registrar votos o posicionamento é do voto tem que ser registrado todos os vereadores só observação em votação vereadores registrem seus votos já foi já foi já foi já foi já foi já foi encerrada a votação vereadores votaram 32 favoráveis portanto aprovada a emenda próxima emenda emenda modificativa 3462 2017 diversos vereadores em votação encerrada a votação 29 29 vereadores votaram 28 com expressão sim 1 contrário portanto aprovada a emenda 28 votos favoráveis 1 contrário próxima emenda é 3463 2017 diversos vereadores em votação relembrando que essas emendas já foram lidas pelo primeiro secretário também favorável presidente só acho que está o número perfeito a sua é próxima vereador é que já tinha sido 195 antes não é é encerrada a votação 33 vereadores votaram 32 expressão sim uma abstenção portanto aprovado o projeto a próxima emenda e última emenda iniciativa vereador senhor Goura houve acordo de lideranças devido ao prazo de apresentação de emendas é a 3469 em votação senhor presidente aproveitando o momento de harmonia entre oposição e situação eu peço que votemos todos favoráveis a essa emenda que é uma emenda muito boa e vai contribuir com a cidade de Curitiba então votação favorável perfeito em votação vereadores registrem seus votos encerrada a votação 33 vereadores votaram favoráveis portanto aprovada a emenda projeto emendas aprovado em primeiro turno esse projeto de curitiba de curitiba de curitiba